E aí, beleza? Hoje eu quero te falar a respeito de compasso simples e compasso composto. É algo que se você entender aqui, toda vez que aparecer lá pela frente, você já vai, ó, ah, compasso simples é esse aqui e compasso composto é aquilo ali. Fica bem mais tranquilo. Vamos lá. O compasso simples, cada tempo pode ser dividido em duas partes. Ok. No compasso composto, cada tempo pode ser dividido em três partes. Vou te dar um exemplo prático, né? Já cantando aqui o parabéns pra você em quatro por quatro. Primeiro, pra você achar o tempo da música, quando a gente fala de tempo, tempo é uma pulsação que ela tem o tempo todo na música. Às vezes a música, ela muda de pulsação, beleza? Naquele trecho ali ficou diferente, mas a maioria da música, ela tem uma pulsação, né? Dois exemplos que eu já vou usar aqui pra você, olha só. Parabéns pra você. Percebe que tem um negócio assim, ó. Tem uma criança aí que não entende de nada, é perigoso, ela vai ficar balançando. Nesta da... O que é isso aqui? É o tempo. O quê? É o tempo da música. E outra música, diferente, por exemplo. We are the champions. Olha só. Quem não entende de nada de música, ele vai ficar fazendo esse balanço. Porque tem alguma coisa que continua o tempo todo desse jeito. O que é isso? É o tempo. Ok? E eu já tô usando os dois exemplos que eu vou te explicar sobre compasso simples e compasso composto. Vamos lá. Parabéns pra você. É compasso simples ou é compasso composto? Vamos achar o tempo, ó. Parabéns pra você. Olha só. Nesta da... Parece que eu fiz duas notas em um tempo só. Nesta da... Igual o... Parabéns pra... É isso mesmo. Eu fiz duas notas em um tempo só. Hoje eu não vou te falar exatamente qual é a figura, pra não te confundir. Eu vou falar depois nas aulas sobre unidade de tempo, unidade de compasso, sobre subdivisão, né, dos tempos e dos compassos, um pouco mais aprofundado. Hoje eu quero te dar essa clareza. Compasso simples você pode dividir cada tempo em duas partes. Compasso composto você pode dividir cada tempo em três partes. Vamos dar um exemplo de compasso composto que eu já falei. We are the champions. Olha só. Olha o começo da música, ó. Bom, din, dão, dão. Bom, din, dão, dão. Olha, num tempo só, tá fazendo três notas toda hora, ó. Bom, din, dão, dão. Essa última demorou três tempos, uma nota só. Mas as três primeiras, elas aconteceram dentro de um tempo. Várias vezes vai acontecer isso. Acontece uma nota embaixo, uma no meio e uma em cima. Um baixo, uma no meio e uma em cima. Bom, din, dão, dão. Bom, din, dão, dão. Bom, din, dão. Bom, din, dão. Bom, din, dão. Até as brincadeirinhas que você faz, cabe três em cada tempo. Dão, 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 dão. Você percebe que a música inteira fica assim, ó. Dão, 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 dão. O tempo todo tem três notinhas em cada tempo. Beleza? Essa é a diferença do compasso simples. O compasso composto. Você consegue dividir o tempo no compasso simples em duas partes. Você consegue dividir o tempo no compasso composto em três partes. Na próxima aula eu vou falar sobre unidade de tempo. Para que você entenda o que é um tempo na partitura. E a gente vai dividir ele e você vai ver se ele é composto e se ele é simples. Toda vez que você vir de novo esse assunto, você vai parar. Espera aí, esse compasso é composto. Por quê? Porque você pode dividir cada tempo em três partes. Ah, esse compasso é simples. Então, por quê? Porque você pode dividir cada tempo em duas partes. Valeu!